Qual corrimento é saudável para a mulher? Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Israel, das redes sociais SOS Mentoria da Saúde. Estou sempre por aqui para a gente bater um papo e eu tentar conscientizar você sobre sua saúde. Bom, estou iniciando uma sequência de vídeos aqui no canal para vocês, tá? São episódios de vídeos onde eu vou responder as perguntas que vocês fizerem. São vídeos de perguntas e respostas sobre temas variados para vocês, tá? E essas perguntas estão sendo feitas lá no meu Instagram, tá? Na caixinha de perguntas, eu coloco a caixinha lá, as pessoas fazem a pergunta, vocês fazem as perguntas. Eu vou trazer aqui para o canal do YouTube e eu vou responder essas perguntas para vocês começando agora. Primeira pergunta feita pela dona Ingrid, lá de São José dos Campos. Vamos lá! Qual corrimento é saudável para a mulher? Bom, se você está tendo um corrimento de coloração esbranquiçada, sabe? Ou transparente. Geralmente esse corrimento vem ali no período fértil ou no finalzinho da menstruação, iniciando o período fértil. Se você tem lá no final do dia, né? Esse corrimento esbranquiçado ou transparente, sem cheiro, tá? Sem cheiro, sem coceira, sem irritação, sem uma cor esverdeada. Bom, esse corrimento é totalmente saudável, tá? Faz parte de toda a anatomia da região íntima da mulher. Então, não se preocupe. Vamos lá! Próxima pergunta. Tenho gordura no fígado. Esse aqui foi o Almir, lá do Paraná. Tenho gordura no fígado. O que posso tomar? Bom, o que a fitoterapia teria para indicar para o Almir, lá do Paraná? Chá de bolo do Chile. Perfeito! Excelente para quem tem problema de gordura no fígado. Para quem tem alguma coisa relacionada a hepatite, tá? Chá de bolo do Chile, chá de mentrasto, chá de picão roxo. É excelente também. Olha, não é só para quem tem problema de inflamação no fígado ou gordura no fígado, do fígado inflamar, mas quem tem qualquer tipo de inflamação no intestino também. Principalmente o chá de mentrasto e o chá de picão roxo para quem tem problema no fígado. E detalhe, o chá de picão roxo ou banho do chá de picão roxo para criança que tem amarelão, é ó! Excelente! Próxima pergunta, da Jéssica, lá do Rio de Janeiro. Jéssica, ó! Tem 36 anos, tem 36 anos e baixa libido. Quais suplementos devo utilizar? Bom, antes de indicar uns suplementos bem bacanas para a Jéssica e para vocês que estão me escutando, a baixa libido vem de falta de produção hormonal, tá? Falta de produção hormonal vem de falta de vitaminas e minerais, que é o princípio da produção hormonal. Então, se você não tem no seu organismo vitaminas e minerais ou perdeu isso com o tempo, isso acontece a partir dos 40 anos, né? Ou então pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, essas situações todas fazem sim você perder vitaminas e minerais, tá? Onde a gente não consegue repor com a nossa alimentação ruim do jeito que está hoje, certo? Os alimentos cheios de agrotóxicos do jeito que está hoje, a gente não consegue repor essas vitaminas e minerais. E, como consequência, sim, não tem produção de hormônio porque não há vitaminas e minerais. Então, causa baixa libido, causa queda capilar, má qualidade na pele, na unha. E, pensando nisso, nós criamos dois suplementos que vão ajudar muito a saúde da mulher, principalmente nesse período da menopausa, no desequilíbrio hormonal, que é o fitofemme, aqui, ó. Fitofemme Equilíbrio, que nele tem óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem, vitamina E. Todos esses têm características para melhorar o seu equilíbrio hormonal, a qualidade do seu cabelo, pele e unha. Junto com ele, o texto mais, que nele tem toda a base de vitaminas e minerais para a produção de hormônio. Então, ó, fazendo essa suplementação aqui, ó, duas cápsulas de cada um por dia, por no mínimo 90 dias, tá? Você vai ter, Jéssica, a sua libido de volta. Beleza? Próxima pergunta. Libido também, ó. Da Suellen. Suellen, ó. Não tenho vontade nem libido com o meu namorado, porque ele também não tem carro e eu não quero andar a pé. Vai com o seu, Suellen. Ah, você não tem? Ah, então não exige, né, querida? Tomara que ele se separa de você, esse livramento para ele. Lembrando que todos esses suplementos que eu vou mostrar aqui, nessa série de vídeos também que eu vou mostrar, eu vou deixar sempre o link no primeiro comentário fixado, para quem tiver interesse, clica lá no link, que você vai conseguir todos os suplementos e chás que eu estou indicando aqui para vocês, tá? Próxima e última pergunta, da Thalita, lá do Rio de Janeiro, ela pergunta sobre queda capilar, está tendo queda capilar e má qualidade na unha. Como que eu posso resolver? Thalita, está aqui, ó. O fitofene, equilíbrio, vai te trazer toda a qualidade do teu cabelo de volta e a qualidade da sua pele em unha. Por quê? Olha aqui, ó. O óleo de linhaça, ele é rico, ele é uma das melhores fontes de ômega 3 hoje, tá? Então, óleo de linhaça, óleo de borragem, vitamina E, tudo que o seu cabelo precisa para evitar a queda capilar e melhorar a qualidade dele, tá? Então, ó, gente, deixa o like no vídeo, esse aqui é só o primeiro vídeo, vai ter uma série de vídeos de perguntas e respostas para vocês, eu vou deixar sempre a caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês fazerem a pergunta de vocês, eu trago para cá para a gente, para eu responder e a gente bater um papo, beleza? Grande beijo, até o próximo vídeo. Se cuide.